As três perguntas, então, my dear friends, vamos lá. Se puderem anotar, seria muito bom. Listen and answer the questions below. Listen and answer the questions below. Então, ouçam e respondam as perguntas abaixo. Não é interrogação não, my dear friends. É dois pontos. Below, tá? One, how many mummies were transported? How many mummies were transported? Você viu que estavam sendo transportadas ali os múmias. A pergunta é how many? How many é o quê? Quantas? How many mummies were transported? Two, how old are the mummies? How old are the mummies? Qual a idade dessas múmias? Basicamente é isso, né? Ou com quão velhas elas são, né? No caso, idade fica engraçado, mas qual velhas? Com quão velhas elas são, né? Qual a idade mesmo? Vai ser vários anos, né? Obviamente. Mas aqui no áudio vai estar dizendo. Por que que eles organizaram esse evento? Por que que a prefeitura de Cairo ou o Egito, sei lá, qual foi a ideia de organizar, qual foi o objetivo e eles falam claramente no áudio. Beleza? All good? Então eu vou deixar aqui na tela as perguntas e vou dar o play no áudio. Beleza? Vocês vão me falando se está chegando o áudio legal aí. Vão se preparando. Aí é o seguinte, eu quero que vocês podem escrever em inglês. Ou então só escreve o número. Quantas múmias foram transportadas? Coloca o número mesmo, né? Qual a idade da múmia. Coloca o número. E o why? Por que que eles organizaram? Pode escrever também em português se você tiver dificuldade. Então se tiver dificuldade, só escreve em português, é importante saber responder, entender, né? Se você já souber, conseguir escrever alguma coisa em inglês, excellent. E se quiser conseguir escrever a frase inteira, melhor ainda. Tá? Então são os três níveis, né? Fácil, médio e difícil. Beleza? E pode colocar no chat aqui que a gente vai interagindo junto também. Ok? Vamos lá? Are you ready? So let's go! On Saturday, there was a special ceremony in Cairo, Egypt. Officials transported 22 mummies from a museum in central Cairo to a new National Museum of Egyptian Civilization. Organizers transported the mummies on vehicles, which looked like ancient boats. Egyptians used similar boats to carry dead kings and queens to their tombs. The vehicles had shock absorbers that were special devices that made the journey safer for the mummies. The mummies were around 3,000 years old, and they included famous Queen Hatshepsut and King Ramses II. People believed that Ramses II was the greatest and most powerful pharaoh of ancient Egypt. Organizers held this ceremony because they wanted to show the best of Egypt. And they hoped that more tourists would visit the country. Beleza? E aí, pegaram alguma coisa? Alguém quer se arriscar em alguma coisa? Pode colocar no chat. How many mummies were transported? Alguém pegou? Yes or no? How many mummies were transported? Any idea? Vou dar o play de novo. Vou parar na resposta. Tá? Olha lá. On Saturday, there was a special ceremony in Cairo, Egypt. Officials transported 22 mummies from a museum. How many? She said. Ela falou. Transported. How many? 22. Né? Então, se quiser botar a resposta completa. How many mummies were transported? 22 mummies. Mummies. Oops. Were transported. Juliana arrasou, Juliana. Tá chegando aí, né? Tá caladinha e chegou. 22 mummies. Excellent. Vou continuar, então. Aí, Juliana. Apareceu das cinzas. Excellent. Question number two. ...in Central Cairo to a new National Museum of Egyptian Civilization. Organizers transported the mummies on vehicles, which looked like ancient boats. Egyptians used similar boats to carry dead kings and queens to their tombs. The vehicles had shock absorbers that were special devices that made the journey safer for the mummies. The mummies were around 3,000 years old. Ops. Anybody? Anísia chegou. Very good, Anísia. How old were the mummies? Did you get it? 3,000. Talvez o thousand tenha sido difícil, mas o thousand é esse aqui, ó. 3,000. 3,000 years old. Years old. Exatamente. The mummies, the mummies are 3,000 years old. 3,000 anos, meu povo. É muita idade, não é não? Muita idade. Mas isso aí, são múmias, né? Por isso que são múmias. E agora, por que que eles organizaram? Yes, Juliana. You're right. 3,000 years old. They are. Be careful, Juliana. They are, not they have. They are, 3,000 years old. Atenção com isso aqui. Um erro comum, que é a gente falar de idade. A gente pensa em português. Eu tenho, a gente fala I have. Mas em inglês, você vai falar I am. Por exemplo, I am 41 years old. Eu tenho 45 anos, né? Ou então, você pode pensar, para você não errar, eu estou com 41 anos. Fica meio bizarro. Mas é assim que eles pensam. Eu estou com 41. Por aí, você não esquece. I am. E agora, por que que eles organizaram este evento? Hum, a pergunta que não quer calar. Let's go. And they included famous Queen Hatshepsut and King Romseys II. People believe that Romseys II was the greatest and most powerful pharaoh of ancient Egypt. Organizers held this ceremony because they wanted to show the best of Egypt. Ah, then she said, why have they organized this event? Why? Você sabe que toda pergunta que começa com why, por quê? O why na resposta, a gente vai colocar because. Pay attention to the pronunciation. É because e não, tá? É because. Because. Why have they organized this event? Because they wanted to show... Até perdi. Fiquei falando aqui e perdi. Vamos ouvir de novo. Because they wanted to show the best of Egypt. Ah, very good. They wanted to show the best of Egypt. Legal, né? Eles queriam mostrar o que o Egito tem de melhor, né? They want to show the best of Egypt. Então, era uma coisa meio promocional mesmo, sabe? Essas coisas que a gente vê aqui no Brasil, às vezes, de alguma região do Brasil, Nordeste, mostra aqueles vídeos e tal. Alguma coisa assim para chamar mais turista, né? Então, they want to show the best, the best of Egypt.